Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família, que quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós vamos agora nos preparar para a oração da noite. Quero mandar uma boa noite para você que ora comigo aqui todos os dias e também uma boa noite especial para todos os inscritos aqui no canal. Você que não é um inscrito, peço para você, antes da oração, clicar aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. A partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você se junta a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que são colocadas aqui diariamente. Faça isso e eu tenho certeza que você vai gostar. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Antes da oração, nós temos um versículo da palavra de Deus para meditarmos no nosso coração nessa noite. A nossa oração da noite especial será justamente para que Deus te dê a vitória sobre todos os seus inimigos. Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor nessa noite, meu Pai. Aqui estamos para a nossa oração da noite especial e estamos aqui firmados nas Tuas promessas. Não as promessas feitas pelas bocas dos homens, que nunca acontecem, mas pelas promessas que encontramos na Bíblia, que encontramos na Tua Palavra. O Senhor disse, invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. E nós estamos aqui sobre essa palavra, invocando o Senhor. E eu peço que, assim como o Senhor transformou as águas amargas lá do deserto em águas doces, quando Moisés clamou ao Senhor, então eu peço também que nessa noite o Senhor comece a transformar a tristeza que essa pessoa tem em alegria. Começa, meu Deus, comece a transformar essa fraqueza no corpo, essas enfermidades em saúde, em força e em disposição. Venha também transformar a família, marido, esposa, filhos, irmãos, parentes, todos que estão com problemas. Venha transformá-los em nome de Jesus. Oh, meu Pai, enquanto oramos aqui nessa noite, eu peço que o Senhor venha dar ordem aos Teus anjos para visitar essa pessoa. Para visitar este que se encontra chorando, que se encontra triste, que se encontra desanimado, que se encontra, meu Pai, até revoltado e nervoso por causa da situação que ele está vivendo. Meu Deus, meu Deus, Senhor Jesus, assim como o Senhor no passado, o Senhor colocava as mãos do Senhor nos doentes e eles eram curados. Então, nessa noite, meu Pai, coloca as mãos nessa pessoa que está sofrendo, coloca as mãos nessa pessoa que está doente, coloca as mãos naquele filho que voltou novamente para a prisão, estava preso, foi solto e voltou de novo. Coloca as mãos nele agora, meu Pai, coloca as mãos naquela prisão com a mentalidade diferente, que ele saia de lá para nunca mais voltar e para buscar o Senhor. Coloca a mão naquele homem que foi embora de casa, que já está morando com outra, deixando essa mulher e deixando os filhos. Coloca a mão naquele homem, naquela pessoa que tem falado mal dessa que ora comigo, que tem sido o inimigo dela, onde ela trabalha, onde ela mora. Meu Deus, meu Deus, coloca a mão e repreende aquele espírito que está na vida dele, que faz ele sentir inveja, raiva e até ódio dessa pessoa. Eu te peço, meu Deus, que nessa noite, o Senhor coloca as mãos em cada pessoa que deixa o seu pedido de oração, aqui nos comentários. Pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de emprego, pessoas que estão lutando para se aposentar, pessoas que precisam passar por uma mudança. Então, coloca a mão e visita cada pessoa que deixa e que vai deixar o seu pedido de oração. Meu Deus, eu entrego a vida dessa pessoa que ora comigo, essa pessoa que tem orado todas as noites comigo, que tem buscado o Senhor junto comigo e com outros, através dessa oração. Guarda ela, protege ela, a família, a casa, o lar, dê sabedoria, dê entendimento, dê direção e abençoa. Pois essa é a nossa oração, que fazemos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Se você quiser, agora deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Se você ainda não se inscreveu, agora clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Agora, se junte aqui a nós, venha unir a sua fé com a nossa, para Deus abençoar. Acione também o sininho para ser avisado quando colocarmos novas orações. Acione o sininho ali, todas as notificações. E você que quer agradecer, que é grato, sempre deixe o seu like. Eu vou deixar aparecendo mais orações aqui no vídeo. Orações abençoadas para você ouvir a hora que você quiser. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma boa noite.